Pessoal, primeiramente eu quero pedir desculpas pelo atraso e também por estarmos apenas transmitindo no Facebook. O atraso se deve, obviamente, à agenda corrida que nós estamos tendo. Hoje, levantei muito cedo, tivemos café da manhã, tivemos várias reuniões, estávamos agora também conversando com o deputado estadual Márcio Gouberto, um católico, amigo de longa data do nosso amigo Alan Lira, com a deputada Cristonieto também, outra deputada da bancada Cristã e uma católica fervorosa e viemos correndo para cá. Já daqui vamos para outro compromisso com os nossos candidatos a vereadores e a questão do Facebook é porque, infelizmente, nós não conseguimos, tivemos um problema para fazer a transmissão pelo Instagram, mas tão logo acabe essa live nós colocaremos a live também para o Instagram para que vocês possam assistir por lá e também conhecer um pouco a respeito do nosso candidato a prefeito. O Alan Lira, finalmente definimos, o pessoal me cobrava muito, vai ter prefeito ou não vai, vamos caminhar sem prefeito, vamos ter que apoiar esses caras de esquerda, esse pessoal fisiológico. E eu estava realmente muito agoniado, isso estava tirando meu sono, a gente não tem prefeito aqui. Como vocês sabem, inicialmente nós tínhamos lançado como pré-candidato o Antônio Raiol. O Antônio Raiol, ele teve alguns problemas de saúde, nós estamos aqui torcendo pelo Antônio Raiol para que ele tenha uma rápida recuperação e consiga solucionar seus problemas pessoais. E também, eu também tive essa declínio, me declinaram a minha chancela para pegar a legenda pelo PSL. Isso tudo dificultou muito tudo isso. E aí apareceu o nome do Alan Lira e aí está todo mundo se questionando, quem é o Alan Lira? Quem é o Alan Lira? E aí muitas pessoas perguntam, você conhece realmente ele? Será que vamos ter um novo Witzel, né? Porque está todo mundo de saco cheio de traidores, né? Está todo mundo de saco cheio dos oportunistas. E eu digo para vocês que o Alan Lira, eu vou fazer uma breve apresentação, depois ele vai se apresentar para vocês. O Alan Lira é uma pessoa que goza da minha confiança, uma pessoa que conheço desde 2016. Ele é uma pessoa de muita credibilidade, tanto no meio católico quanto na política dos conservadores. Embora não seja tão conhecido, não está efetivamente na política, mas sempre esteve nos bastidores. Nos conhecemos em 2016, me recordo, naquela época em que o prefeito Rodrigo Neves, ele tinha criado o Plano Municipal de Educação e dentro do Plano Municipal de Educação vinha com muitas questões de ideologia de gênero, de ensino de diversidade sexual para as crianças, com uma transversalidade, né? Através das disciplinas, do currículo escolar. E nós nos conhecemos naquela oportunidade, fazendo uma grande luta, uma grande batalha na Câmara Municipal de Niterói, pressionando os vereadores para que os vereadores vetassem aqueles dispositivos do prefeito que continham todas essas... Estão me ligando? Estão corrosivas para a sociedade. E desde então tem sido um grande aliado, me apoiou para vereador, me apoiou para deputado, e é um grande aliado, vinha como vereador, era um dos grandes nomes para vereador, um dos mais fortes. E aí, agora está sendo o nosso candidato a prefeito. E eu vou falar brevemente a respeito disso, como se deu o nome dele para que ele fosse candidato a prefeito, e todo o contexto que envolveu tudo isso, né? Como vocês sabem, repetindo aqui, eu nunca quis ser candidato a prefeito, porque eu acho que eu tenho um papel fundamental ao lado do presidente Jair Bolsonaro, um papel que nós sabemos é uma base de... a base, a raiz, a base bolsonarista, é uma base pequena. Então nós temos que ter pessoas com coragem, com determinação, com garra, para ajudar o presidente Jair Bolsonaro. tanto na questão da votação dos projetos, tanto na defesa do presidente, na defesa de seu governo, usando a tribuna, e tudo isso me faz refletir que meu papel no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é muito importante nesse momento. mas, diante desse cenário que foi construído em Niterói, que nós temos aqui uma alternância de poder entre PT e PDT, de 30 anos, né? Niterói é uma cidade conservadora, de maioria conservadora, isso ficou muito claro na eleição de 2018, tanto na votação do presidente Jair Bolsonaro, quanto na minha votação, né? Eu fui o deputado mais votado da história da cidade, 31 mil, só em Niterói, 31 mil 435, só em Niterói, 204 mil no Estado. E isso reflete o pensamento da população, que é conservadora. Mas, nós sempre tivemos governo de esquerda, nós sempre tivemos ali o PT disputando com o PDT, e aí, depois do Jorge Roberto Siveira, nós tivemos o Rodrigo Neves, o Rodrigo Neves era PT, e aí, quando teve o escândalo do Mensalão, se camuflou, foi para o PV para disputar a reeleição em 2016, depois pulou para o PDT. Então, é uma alternância sucessiva de PT e PDT aqui em Niterói. E aí, nós sabemos que a cidade tem, a prefeitura da cidade, ela tem um viés extremamente ideológico para a esquerda, fomentando pautas de esquerda, tanto nos colégios, quanto em outras políticas públicas, pautas LGBTs, não tem nada contra homossexuais, mas isso não pode ser a prioridade para um governo. Então, nós sabemos que, além de ser técnico, o próximo prefeito tem que ter um viés conservador, tem que ser a cara da maioria do cidadão de Niterói. E aí, por conta da questão do Raiol, como disse, nós tivemos o Raiol como nosso pré-candidato, ele teve seus problemas pessoais. A partir dali, nós percebemos, com a saída do Raiol, que teríamos que ter um candidato conservador, teríamos que ter um candidato de direita. Contudo, o que aconteceu é que, eu procurei o PSL, nessa questão que houve aí uma fala do presidente, dizendo que haveria possibilidade, a possibilidade dele retornar ao PSL, caso o Aliança não ficasse criado. Eu procurei o PSL, conversei com o Rueda, vice-presidente nacional, e disse a ele que eu gostaria de ser candidato. Muita gente vinha falar comigo, deputado, só você para ganhar a prefeitura do Niterói, só você para vencer a máquina, você que tem que vir. E eu procurei para que nós pudéssemos estar acertando a minha candidatura à prefeitura de Niterói. E aí, nos reunimos com o diretório municipal, o diretório provisório, que, como vocês sabem, quando teve o racha do PSL, em que alguns deputados seguiram o presidente, e outros deputados permaneceram ao lado de Bivá, eu era o presidente do diretório provisório de Niterói. E eu acabei perdendo o diretório para outro deputado. E aí, obviamente que agora, na mão de outro deputado, eu conversei, fui humildemente, com o Rueda, com outras pessoas, para poder estar pegando o partido. Para poder estar me lançando a prefeito em Niterói. E aí, a partir de algumas conversas, até ficou de certa forma acertado que eu poderia ser o candidato, só que eu fui pego, fui pego de surpresa, fui surpreendido por uma definição do candidato deles, sendo o Deulê da Rocha. Que, olha, não tem nada contra, mas nunca foi bolsonarista, e, sinceramente, não tem nenhum histórico que pudesse cacifar o candidato a prefeito em detrimento da minha pessoa, que eu acredito que seria o candidato natural. Tive 31.435 votos na cidade. E aí, acertaram com o Deulê, eu insisti bastante, insisti com o Rueda, para que nós pudéssemos estar retomando as conversas que eu queria ser o candidato aqui por Niterói, mas nada feito, insistiram no Deulê, e aí, fecharam a sua aliança, e nós ficamos sem candidato a prefeito. E ainda tentaram, depois, tomar os partidos que estão conosco, o Podemos, o PTC, tentaram ir conversar com as executivas nacionais desse partido para tirar o partido de nós, foi um verdadeiro jogo sujo. E nós estávamos sem candidato a prefeito, muitas pessoas questionando, questionando, questionando se íamos ter ou não, e, sinceramente, não me agradaria nada em não lançar um candidato a prefeito aqui. Nós, como representantes da direita conservadora de Niterói, do bolsonarismo, nós temos que ter candidato, não tem como fecharmos apoio para um grupo bivarista, ou fechar apoio para um grupo de centro-esquerda, ou qualquer outro grupo que tinha aqui, no espectro político desenhado até o momento. Nós tínhamos que ter um candidato. E aí, em conversas com algumas pessoas do nosso grupo, me veio o nome do Alan Lira por ser essa pessoa que, além de ser um grande defensor das nossas pautas, as pautas da família, as pautas contra o aborto, pautas para a vida, todas as pautas que nós sempre defendemos no Congresso Nacional, ele tem um histórico muito grande de ativismo por conta de tudo isso, é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente capacitada e tem uma conduta ilibada. Então, foi o nome que nós encontramos e foi assim, quando eu lancei o seu nome, as pessoas de todos os grupos de direita gostaram muito do seu nome. As pessoas que acompanham, que sabem, que conhecem a vida do Alan Lira, ficaram muito satisfeitos com o seu nome, muito empolgados, estão todos caindo de cabeça na sua campanha, inclusive, a deputada Cristonietro, da Igreja Católica, e o deputado estadual Márcio Galberto, ficaram extremamente felizes e estão caindo realmente de cabeça conosco, colocando todo o seu grupo para apoiar e também participar efetivamente aqui nessa eleição tão difícil que, como vocês sabem, nós temos aqui uma máquina que, além de ter diversas secretarias, mais de 50 secretarias, mais de 50 secretarias que nós temos aqui na cidade, mais de 50 secretarias que nós temos aqui na cidade, nós temos uma máquina extremamente inchada, nós temos uma máquina que vai gastar muito dinheiro nessa eleição, muito dinheiro nessa eleição, são milhões que vão ser gasto, tanto pela máquina quanto pelos nossos outros adversários, e nossa campanha vai ser realmente muito modesta financeiramente, tímida financeiramente, mas é uma campanha ousada, uma campanha que realmente terá o apoio da bancada bolsonarista, de todos os deputados bolsonaristas, efetivamente bolsonaristas, inclusive nós estamos hoje gravando com eles parte da bancada estadual e parte da bancada federal, e aí inclusive vale destacar aqui que teve um deputado federal fazendo vídeo para o candidato do PSL aqui em Niterói, e aí afirmando que esse é o candidato, o único candidato bolsonarista de Niterói, é algo que é cômico você ouvir isso, nós temos uma bancada que bolsonarista firme e fiel que caminha junto há muito tempo, aí tem um deputado que na minha opinião nunca foi bolsonarista, mas que muitas vezes ele se inclina para onde está mais favorável, e aí quis dizer que o candidato dele, o candidato ligado a Bivar, é o candidato bolsonarista, e aí inclusive marcaram até live o mesmo horário que o nosso, querendo de repente frustrar que as pessoas não assistissem a nossa, eu tenho certeza que quem é realmente bolsonarista está assistindo aqui a nossa, mas o grupo bolsonarista está muito disposto com essa campanha, empenhados, vão se engajar na nossa campanha, sobretudo como eu disse, a Cris Tonieto, o Márcio Gualberto, eu obviamente, o Daniel Silveira também esteve hoje conosco gravando, estamos muito empolgados, é possível fazer campanhas baratas, eu ganhei minha eleição de deputado federal com apenas 50 mil reais, a de vereador foi 20 mil reais, eu sei que vão ser gastos rios de dinheiro com essas outras campanhas aí, mas eu tenho certeza que nenhuma dessas campanhas tem o que nós temos, que é coragem, coração, verdade, e uma militância espontânea, apaixonada, querendo a mudança na nossa cidade, que quer que a representação do governo federal seja instalada na nossa cidade, cansada de tantas mentiras, de uma prefeitura que gasta muito com publicidade, que tem um orçamento de 3,6 bilhões e que gasta mal, gasta mal, poderia estar se fazendo muito mais pela nossa cidade, muito mais do que obras eleitoreiras, faraônicas e superfaturadas, é o que mais tem sido feito nessa prefeitura, nessa gestão de Rodrigo Neves e que quer fazer o seu sucessor aí, e por isso que nós fizemos o lançamento dessa candidatura ousada e que eu tenho certeza que vai fazer muito bonito, não vai deixar nada a desejar aí comparado com as demais. E aí, agora é contigo, meu caro. Meu amigo, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. 2016, né? O prefeito tem então melancia, seu plano municipal de educação, insere, entope ele de ideologia de gênero. E quando a sociedade brasileira ainda nem estava acordada para esse mal imenso, ninguém sabia direito o que era. E lá naquela época, nós já organizávamos talvez um seminário em altíssimo nível, me recordo que um dos membros que participaram daquele seminário, um dos convidados, o professor Felipe Neri, teve o Ítalo Massili, o padre José Eduardo, a professora André Medrado, o professor também Henrique Lima, então assim, só gente boa, só gente de primeira qualidade para que a gente pudesse começar a formar essa consciência contra a questão de ideologia de gênero. E... Naquela época quando o pessoal fala de ideologia de gênero, parecia que é uma teoria de conspiração. Exatamente, nossa, é muito complicado, o Cherson tem uma frase que ele fala o seguinte, chegará o dia em que a gente precisará explicar o mundo, provar para o mundo que a grama ela é verde. Chegou o momento, o dia chegou. Cara, a coisa mais complexa que tinha, por incrível que pareça, era tentar explicar para uma pessoa que homem é homem, mulher é mulher. Mesmo com toda a biologia, com toda a ciência do nosso lado, a ordem natural, isso era complexo, porque as pessoas elas estão assim, embriagadas dessas ideologias, isso vai sendo inserido pouco a pouco e até explicar que aquilo era um mal até para aquelas pessoas que são homossexuais, isso foi terrível, porque a ideologia de gênero ela é uma desconstrução da natureza humana. Então, hoje todo mundo sabe, que puxa, a questão do banheiro, isso era muito forte, lembra, cara? Não, cara, olha só, a tua filha vai no banheiro junto com o menino, aí o pessoal, não, isso não pode, aí começava a entender, mas a gente começou a formar também, culturalmente, através desses seminários e foi uma saga, né, Jordi? Foi uma saga. No ano de 2016, cara, olha, sem brincadeira, por causa do direito de polícia, chegou, eu acho que na última, no dia da votação, a esquerda fez uma coisa tão baixa de trazer adolescentes para tentar encher o número, ganhar o número de pessoas na Câmara, então foi uma coisa terrível que aconteceu lá, mas, enfim, Nosso Senhor também nos conduziu e a gente conseguiu com muita luta, também com o apoio de muitas pessoas, com muitas orações e com muita organização. Me recordo, e tenho na minha casa ainda como, posso provar, posso mostrar depois da minha outra live, um dos maiores abaixo-assinados do restaurante de Niterói. Foram recolhidos 7 mil assinaturas em dois de fim de semana, com poucas pessoas se dispuseram do seu tempo e foram para a porta de igreja, enfim, e passando na rua recolhendo assinatura e nós conseguimos entregar, saiu em jornal, o Jornal Fluminense, a gente posta a foto depois também aí. Eu magrino ouvi, eu magrino ouvi. Não tinha o fio branco ainda aí na barba, enfim, e a nossa amizade começou, começou dali, o Jordi era o candidato até então do deputado federal Bolsonaro, que a gente acompanhava o trabalho incansável dele na Câmara, um lobo solitário, aquele que, puxa vida, que no mensalão muitos falam que só, se mandar passar lá só fica o Bolsonaro e foi a pessoa que, foi com essa qualidade que eu tive a graça, a alegria de conhecer hoje o deputado federal Carlos Jordi. então assim, dali surgiu uma amizade, uma relação de confiança mútua, e antes de tudo eu queria deixar uma coisa muito clara aqui, para quem conhece o Jordi pode carimbar o que eu vou dizer agora, mas é uma pessoa que não mudou em nada, pautas que puxa de âmbitos complexos na Câmara a gente manda uma mensagem poxa, se ele não responde prontamente no mesmo dia ele responde, liga um assessor, é uma pessoa que caramba, não mudou de nada, daquele militante de 2016 para esse gigante político, esse monumento político que está sentado aqui hoje comigo fazendo essa live e emprestigiando. Então antes até de continuar, eu preciso também agradecer a esse meu amigo por esse voto de confiança, isso é uma coisa tremenda gente, uma das pessoas que ficava no pé dele, olha, nós precisamos ter aqui um prefeito, era eu, porque o nosso eleitorado, as pessoas que acompanham a gente nas redes sociais, elas estavam cedendo, gente, a gente não vai ter um candidato de direito, um candidato conservador, um candidato que vá repensar um plano de educação para Niterói, que vá propor no seu plano de governo coisas que sejam verdadeiramente benéficas para a nossa sociedade, será que vai, só vai ter no máximo alternância de poder, a gente vai sair do regime do atual prefeito para ir para um outro grupo de poder também, onde se a gente for ver também o segundo colocado nas pesquisas, também está todo enrolado, então assim, acude acompanhar todo esse processo, torci muito pela candidatura do Raiol, poxa, já estava, cara, tinha a arte pronta, prefeito Jordi, as coisas todas, todo mundo tinha engatilhado isso, cara, cheguei até a falar para os meus próximos, pô, Jordi vai vir aí, cara, a gente vai ter o prefeito nosso, e pude ver a covardia, a covardia que fizeram com Jordi, privaram ele, já tendo colocado a intenção de concorrer aqui em Niterói, privaram ele de eleições prévias do partido, isso tudo precisa ser conhecido pela população, E aí vai destacar, por que que não me deixaram ser o candidato a prefeito pelo PSL? Porque lançar um candidato que nunca foi testado nas urnas, em detrimento de alguém que já foi testado, que teve 31.435 votos em Niterói, que é o candidato natural, é algo que causa estranheza, ao mínimo algo suspeito, e aí deixo que vocês possam fazer essas reflexões, mas o PSL, eu digo pra vocês que muitas pessoas a partir daquela fala do presidente acharam que poderia voltar a ser o partido do presidente, não vai, não vai, até porque depois que o presidente fez essa fala, aqueles oportunistas, os traidores, pensaram, opa, agora o presidente vai voltar e vamos mais uma vez fazer aí o nosso, vamos fazer a nossa campanha, vamos ganhar repercussão, vamos ganhar visibilidade às custas do presidente, mais uma vez estão tentando fazer isso, vocês veem a Joyce lá em São Paulo? Veve a Joyce em São Paulo, tem diversos outros aí pelo Brasil, lá no Nordeste, diversos nomes aí que não vale nem citar, e aí foi a mesma coisa aqui em Niterói, infelizmente, assim, é uma pena, porque tenho certeza que tínhamos grandes chances de ganhar se estivéssemos no PSL, mas assim, Deus sabe o que faz, o nome que veio à cabeça naquele momento após todas essas reflexões foi o nome do Alan Lira, é uma pessoa que eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo, eu sempre falo isso, Deus fala muito comigo em todas as minhas decisões, minha intuição é Deus falando comigo e tomei essa decisão, e óbvio que o Alan Lira está sendo aí preparado, estamos aí sentando com o pessoal do IBICOM, o Estudo Brasileiro Conservador que elabora o plano de governo, dando os dados para ele, para ele ter todos esses dados para falar a respeito dos problemas da cidade e elaborar políticas públicas voltadas para a cidade e tudo isso a partir dessa semana agora nós vamos começar a desenvolver com mais efetividade, tá pessoal? E eu queria também destacar aqui que teve aí um pessoal criticando, o uso da imagem do presidente por parte da nossa coligação, como vocês sabem, nós fizemos a coligação Aliança por Niterói, Aliança por Niterói remetendo obviamente ao nosso movimento que ainda não se tornou partido, que é o Aliança pelo Brasil, e nós fizemos essa aliança, essa coligação entre o Podemos e o PTC, mas o Podemos e o PTC, olha só gente, partido agora é o que não importa, tá? Se for falar assim, ah porra, o PSL da Joyce, é o PSL do Bozela, é o PSL do Heitor, entendeu? Tem tanta gente lá que não presta, o partido hoje, nós não temos partido de direita no Brasil, não temos partido de direita no Brasil, que menos importa agora o partido, sei quanto, vamos tirar de lado, né? Obviamente, pessoal, PCB, todas essas porcarias aí que não tem como servir de abrigo pra gente, não tem, mas, no momento em que nós temos candidatos bolsonaristas que precisam ser eleitos, que precisam estar disputando uma eleição, você precisa de um partido. Infelizmente, essa é a nossa realidade que foi feita através da Constituição Federal, você precisa para disputar uma eleição de um partido. Eu sou até a favor das candidaturas avulsas, mas não tem ainda. Então, partido hoje é o que menos importa. O Podemos, ah, tem o Álvaro Dias que se dane ao Álvaro Dias, a gente não tem ligação alguma com o Álvaro Dias aqui em Niterói. Não temos. O PTC, já falaram do presidente que ele faz críticas ao presidente. O PTC em Niterói, ele foi construído sobre a égide do bolsonarismo. Não tem nada a ver com o posicionamento de quem quer que seja. Aqui nós temos independência e nós temos um grupo bolsonarista, os aliados do presidente Bolsonaro que estão no Podemos e no PTC. No 19 e no 36. 19 e o 36. O Alaneira concorre pelo PTC. 36. E nós somos a aliança por Niterói. A coligação formada pelos dois partidos se chama aliança por Niterói. E aí muita gente, o pessoal oportunista, esses surfistas aí que querem falar nós somos a direita, nós somos a direita. Nunca fizeram porra nenhuma por Niterói. Nunca fizeram nada pela direita do Niterói. Chega agora, quer sentar na janela. Nós sabemos que tem envolvimento com pessoas de passado que não tem nada a ver com a direita. E aí vem falar pra gente, vocês estão usando a imagem do presidente, o presidente falou que não vai apoiar ninguém, não sei o que. Presidente falou que não vai apoiar ninguém no primeiro turno. Eu falei, mandei mensagem pro presidente. Presidente, o senhor não vai mandar, não vai apoiar ninguém no primeiro turno. Nós podemos usar sua imagem aqui, nos santinhos, nas nossas imagens, na nossa coligação Aliança por Niterói, o presidente deu ok. Falou, pode usar. Então para de balela, gente, para de dor de cotovelo, entendeu? Olha só, a antiguidade é posto, nós estamos aqui com um grupo realmente bolsonense, aqui ó, tá pouco se lixando, tá fundo partidário, que não seguiu com o PSL. Teve gente que tava com a gente, ah não, eu vou pra lá porque lá vai ter muito dinheiro, vai ter muito recurso. Aqui a gente tem gente fiel, gente que tem a chancela bolsonarista, da base bolsonarista, do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Daniel Silveira, do Felipe Polbel, do Carlos Jordi, da Alana Passos, de toda a bancada, do Anderson Moraes, é isso que nós temos. Nós não temos muito recurso, como eu disse pra vocês, mas nós temos verdade no nosso discurso, e nós temos o apoio da bancada bolsonarista. Nós somos, temos a chancela bolsonarista aqui em Niterói. E eu digo pra vocês que vai ser uma eleição muito dura, com muita ofensa, muita calúnia, muita difamação, mas nós vamos vencer isso. Eu tenho certeza, Deus tá conosco, vamos fazer bonito nessa eleição, com poucos recursos. Mas assim como foi nas eleições passadas, assim como foi na minha eleição de vereador, de deputado, na do presidente Jair Bolsonaro, na dos diversos deputados bolsonaristas que se elegeram gastando o mínimo. Nós vamos provar que dá pra fazer campanha gastando o mínimo e com verdade, com discurso, otimizando o discurso, usando as redes sociais e gastando sola de sapato, saliva e suor. É isso que nós vamos fazer. E podem ter certeza que vamos exaustivamente dar nosso sangue, andar Niterói inteira, conversar com as pessoas, levar a verdade pras pessoas, levar um projeto que é um projeto diferente de tudo isso que a gente está vendo aí. Porque eu até vejo pessoas assim, pô, Jordi, ah, cara, pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, ah, mas, cara, mas o prefeito até fez coisa boa. Fez coisa boa, gente. Um orçamento de 3,6 bilhões, dá pra fazer muita coisa com Niterói. É óbvio que ele fez o básico. Ele fez o básico. Ele fez coisas boas, fez, o túnel, isso é inegável. Agora, e o resto do modal? A trans-oceânica que até hoje não ficou pronta uma obra super faturada que nós sabemos que tem as empreiteiras que estão envolvidas no meu salão que estão ali, que foi doada pra elas poderem estar fazendo aquela licitação. É tanta coisa errada em Niterói. Eu tenho certeza que com o orçamento que nós temos dá pra fazer muito mais. E não se esqueçam que é esse prefeito aí que muitas pessoas que também tentam enfiar ideologia de gênero no plano municipal de educação pras crianças. Que fomenta grupos LGBTs que, como eu disse, não tem nada contra a homossexual, mas são contra o ativismo. Sou contra o ativismo LGBT, eu sempre falei isso. Que isso não agrega em nada, só gera mais catarse coletiva, mais conflito social. É esse prefeito. É esse prefeito que aumentou o número de secretarias de forma absurda aqui em Niterói. Mais de 50. Tem órgãos, obviamente, que não são secretarias, mas tem status de secretaria. Mais de 50. Tem gente que fala que até tem 60, mas me agitivo dizer que tem 51. Um prefeito que, quando foi na eleição de 2012, disse que ele ia acabar com as administrações regionais porque aquilo era um modelo anacrônico. E, pelo contrário, ele aumentou. O que tem essas administrações regionais? O orçamento, eu pegava quando era vereador, o orçamento, é 98% com pagamento de folha de pessoal. É só de cabida de emprego. É para colocar lá vereador, o vereador toma conta daquela administração regional e coloca ali um monte de seus apadrinhados. Então, é essa prefeitura aí que a gente está querendo tirar. Não dá mais para deixar com que o PDT esteja à frente da cidade. O PDT que é a filial do Partido Comunista Chinês no Brasil. E quem está achando que eu estou falando questões de teoria de conspiração, coloca no Google. Lá está lá PDT PCCH. Vocês vão ver. Eles têm convênio. O prefeito que, inclusive, durante a pandemia, fez contrato emergencial com empresa chinesa para comprar respirador que não funcionava para combater o Covid. Que não servia para tratar de pacientes do Covid. é essa prefeitura que nós queremos tirar. É essa prefeitura. Tem que acabar com essa conversa que é ah, mas ele roubou mais feixe. Roubou mais feixe o escambau. É essa prefeitura que eu tenho um prefeito que foi preso, que ficou preso durante 90 e poucos dias por corrupção, por envolvimento com a mafa dos ônibus. É essa prefeitura que a gente quer tirar. E contamos com vocês. Vocês podem ter certeza que todos os grupos que tem aí vão falar que não somos oposição, mas só o nosso grupo pode romper com o sistema aqui. Só o nosso candidato, Alan Lira, junto conosco, com a nossa força, com a força dos bolsonaristas, pode quebrar a caixa preta para ver a quantidade de sacanagem que tem envolvendo aí terceirizadas, que nós sabemos que coloca lá um monte de pessoas, de personagem fantasma lá, que nunca aparece, só aparece na época de eleição para poder bandeirar para o prefeito. É essa prefeitura que nós queremos tirar. E só o nosso grupo, só o Alan Lira, pode fazer com que isso realmente aconteça em Niterói. Somente pessoas que tenham verdadeiramente coragem para enfrentar tudo isso, enfrentar o Estado esmeriteroense. E mais, que tenham coragem de romper com o politicamente correto que está aqui instaurado por essas pautas ditas progressistas que correm no sangue do prefeito e que o seu sucessor com certeza quer também implementar para a cidade. E é com vocês que nós contamos para poder dar um rumo à direita na nossa cidade, uma guinada à direita, uma guinada 180, novos dias para Niterói, usando com responsabilidade o dinheiro do pagador de imposto para poder estar dando serviços de qualidade para a população e não gastando com militância, gastando com lideranças de bairro e essas coisas que nós sabemos que são feitas para poder estar mantendo, se mantendo no poder. Bom, pessoal, agora quero passar mais uma vez e fala. Meu amigo, a gente precisa também mostrar para quem nos assiste a importância do voto consciente nos vereadores. Com certeza. E os nossos vereadores são os vereadores do PTC e do Podemos, 19 e 36. Conheçam. Hoje nós temos essa grande janela que ainda não foi fechada, que é a internet. Façam um bom uso. Esses vereadores têm o nosso apoio, o apoio também de toda a bancada bolsonarista, entendeu? E sem eleger também esses vereadores, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, então é muito importante que vocês conheçam também os nossos candidatos a vereadores, como também precisam conhecer também as minhas propostas, e como o Jordi falou, a gente fez essa consolida a minha candidatura sexta-feira à noite. Então a gente precisa começar a mostrar para vocês também o nosso trabalho, para que a gente veio. Capitão chamou, eu bati continência e vamos lá. Você está falando, vamos fazer. E você entra para perder, Jordi? Nunca, jamais. Vamos ganhar essa batalha aí, vamos vencer essa guerra, porque realmente vai ser uma grande vitória para a cidade de Niterói termos um prefeito conservador, um prefeito que quer dar uma nova cara para a prefeitura e para a nossa cidade em si. Eu tenho certeza que a Lundira é o cara capacitado para isso. E aí tem muita gente ali perguntando, querendo saber a respeito de você, a respeito de questões que você quer propor para Niterói. Como eu disse para vocês, nós temos aí o IBICOM que está produzindo todo o nosso plano de governo. Mais para a semana nós vamos fazer tudo isso, falar a respeito das questões envolvendo o plano de governo, todas as políticas para as mais variadas áreas do município, saúde, educação, segurança pública e vamos fazer uma sequência de lives. Agora, ainda mais nesse momento que está muito restrito a questão das ruas, nós vamos começar a fazer uma sequência de lives para falar de repente de cada tema, temas pontuais. Vamos falar sobre segurança pública e aí vocês enviam suas perguntas e nós vamos respondendo. Talvez a gente possa até começar nessa semana para falar a respeito disso. E aí vocês vão fazendo as perguntas e o Alan Lira vai respondendo vocês a respeito disso. Faz alguma coisa? Gente, a gente também tem um horário para cumprir isso. Não, mas... Essa live, de forma bem informal, eu queria me apresentar a vocês, eu sou o Alan Lira, tenho o apoio do Carlos Jordi e tenho também, puxa, quero agradecer a ele também a confiança. Sei que eu não caminho sozinho, sei que a gente está lutando contra toda uma estrutura de poder, a gente não tem recurso, a gente está lutando contra toda uma pauta imoral, mas a gente tem Deus do nosso lado, a gente tem a verdade e muita gente está assim, ah, eu não conheço o Alan, calma, me dá um tempinho, você vai me conhecer melhor. Agora, a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês também, vejam para quem eu ando, vejam quem caminha ao meu lado. Hoje a gente ficou o dia inteiro, como o deputado disse aqui, gravando o vídeo com muita gente boa, gente que já me acolheu, outros que já são amigos de trincheira há muito tempo, enfim, e vocês vão se recordar também, muita gente me lembra, ah, é aquele menino que ficava com carro de som, é, sou eu mesmo, a gente juntava a galera lá, pegava baixo assinado, quando ninguém falava de atribuição judicial, a gente botava caminhão de som na porta da barca e já alertava isso, tentativa de legalização do aborto, muitas vezes o então vereador Jordi participou lá também, expondo o que estava acontecendo, então assim, ao longo da nossa campanha, ao longo desses 45 dias, vocês vão saber o que eu já fiz por Niterói, a minha trajetória política, que se consolida agora com essa campanha, e a gente vai apresentar também as propostas técnicas, por live, por publicações, e também no dia a dia, daqui a pouco a gente vai começar a caminhar junto, enfim, mas essa live, poxa, tem que agradecer muito ao deputado federal, vou me dar a oportunidade de apresentar um pouco, de falar um pouco com vocês, e é com muita alegria que a gente está aqui, de forma informal, batendo papo mesmo, para se aproximar, peço que me sigam nas redes sociais, não só a mim também, como os nossos candidatos ao vereador, a gente tem proposta, a gente está aí para lutar contra toda essa podridão aí, rompendo com toda essa pauta imoral, verdadeiramente com a pauta moral, e também técnica, e eu vou mostrar isso para vocês. É interessante realmente essa questão de, olha, temos que ter o alinhamento de vereadores com o prefeito e tal, porque muitas pessoas votam para deputado e presidente de forma alinhada, ah, vou votar no presidente e tenho que votar em deputado que é ligado ao presidente para que a gente possa ter uma base, mas aí chega para vereador, o pessoal não tem muito isso, o pessoal, ah, vou votar, não, prefeito eu voto no Alamã, mas eu vou votar no fulaninho que o cara é da base do prefeito, o cara é de esquerda e não enxerga que tão importante quanto a eleição federal, a eleição que teve em 2018, é a eleição municipal, você tem que votar em vereador que está alinhado com o seu candidato a prefeito, um candidato a vereador que está alinhado com o seu candidato a prefeito, e os nossos candidatos, como eu disse, estão no Podemos, 19, e no PTC, 36, e votando, obviamente, no nosso candidato a prefeito, Alan Lira 36, e como disse aí, como também se aliantou o Alan Lira, essa semana nós vamos começar aí uma sequência de lives, talvez possa até ser uma live só dele, e esclarecendo seus pontos sobre cada uma dessas áreas, segurança pública, de saúde, de educação, e vocês vão fazendo perguntas e ele vai respondendo, como eu disse, nós estamos com uma equipe extremamente gabaritada, coloque aí depois, procura aí, Ibcon, se vocês colocarem no Google, Ibcon, I-B-C-O-N, eles são chamados da FGV da direita, eles são realmente pessoas muito técnicas, pessoas que envolvem economistas, especialistas em segurança, que eles realmente fazem um trabalho belíssimo na confecção do plano de governo, estão fazendo isso em vários municípios, são muito alinhados conosco, conheci na minha campanha em 2018, e eles estão desenhando o plano de governo do Alan Lira, para que a gente possa vencer a seleção e mostrar para vocês que tem muita qualidade técnica no campo conservador para que possamos vencer essa prefeitura. É isso, irmão? É isso, meu amigo. Olha, gostaria também de pedir as orações, porque muitas vezes a gente fala assim, olha, parece que é somente uma guerra material, mas não, a gente está lutando contra as forças do inferno, então, por favor, rezem por este homem, rezem por este aqui também, viu? Pode rezar mais por ele, porque ele vai precisar mais agora, porque a briga aqui vai ser feia, com certeza. Mas é isso aí, pessoal, sigam o nosso amigo aí, Alan Lira, Alan com dois L's e Lira com Y, sigam ele nas redes sociais, tem Instagram, Facebook, tem no Twitter também, e mais para a semana nós vamos fazer uma sequência de lives aí, mostrando todos os pontos do seu plano de governo. A nós o combate, adeus a vitória, vindo aqui para o Rio. Valeu, galera, tamo junto, hein? Um abraço. 36 e 19.